O chefe de Estado Francisco Guterres Luolo, já se tornou a declaração da extensão do estado de emergência na fase da rua Agnan e a Palácio Presidencial vai repetir quinta-feira-semana. O que é que é? Que é a scandalous de com a Covid-19. Rai, tolo selu, ma laos, camboza, no Vietnam. E o caso confirmado, o Alnuluresin Lima, recuperado na insia, no mate na ingida. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemen.